Se você tá de olho nos PCs portáteis da Ayanel, esse vídeo é importante. Eu separei aqui algumas novas imagens sobre a bateria, a temperatura e também gameplay de Playstation 3, Playstation 2, PSP, Xbox, 3DS, Wii, Wii U, Switch, tudo que ele é capaz de emular. Mas antes, eu não vou nem pedir pra você se inscrever ou deixar o like, eu só vou pedir pra vocês acessarem o link que tá aqui na descrição e eu já vou te explicar porquê. Essa madrugada eu tive uma longa conversa com a marca Ayanel, eu expliquei que a aceitação do Ayanel e o preço dele aqui na minha comunidade é muito boa, mas o que espanta a maioria dos brasileiros de comprar é o frete e a taxa, que se eles enviarem via DHL, a taxa é garantida e é 100% do valor do produto mais o valor do frete, o que significa que quem comprar agora vai meio que pagar duas vezes o valor do console pra receber um console. Eles rapidamente me responderam, dizendo que eles estão dispostos a analisar outras possibilidades se houver interesse o suficiente do público brasileiro. E por isso, eles geraram esse link que tá aqui na descrição, que eu tô pedindo pra vocês clicarem e compartilharem, pra eles analisarem se realmente existe esse interesse ou não. Eu acho que é importante frisar que eu não ganho nada com esse link, eu não ganho comissão, eu não vou ganhar mais console, eu já ganhei um console deles. A única coisa que eu ganho com esse link é que se o acesso dele for facilitado pra brasileiros, a comunidade de PCs portáteis aqui no Brasil vai crescer, assim o meu canal cresce, já que novos usuários de PC portáteis aqui no Brasil vão surgir e assim todo mundo ganha. Então, se você gostaria que o frete e a taxa dos produtos da Ayanel fossem mais baratos pro Brasil, clica nesse link que tá aqui embaixo e considera compartilhar ele em outras comunidades de retro gaming, de consoles portáteis, emulação, seja no Discord, no WhatsApp ou no Telegram, inclusive eu tô deixando aqui embaixo um link da comunidade de consoles portáteis do Michael Nunes no Telegram. Se você não conhece ainda, vai ali dar uma checada, também tem link pro meu Discord aqui embaixo, onde a gente pode continuar essa conversa aqui. Esse é o aviso importante, vamos analisar agora algumas imagens de gameplay do Ayanel Air. O youtuber Takiudon, sempre falo sobre ele aqui no canal, ele fez um vídeo testando diversas plataformas, ele também testou lá Super Nintendo, GBA, Nintendinho, essas eu vou pular porque obviamente elas rodam e rodam perfeitamente bem, principalmente nessa tela desse console, que é Full HD e OLED, e isso eu tô louco pra ver com os meus olhos. Acho que eu não comentei ainda nesse vídeo, mas eu sou o primeiro brasileiro parceiro da Ayanel, e eles já enviaram meu Ayanel Air. Deve chegar aqui, talvez semana que vem, talvez na outra semana, e assim que ele chegar eu vou fazer um unboxing aqui com vocês e testar tudo que vocês pedirem. Vamos pular pros sistemas mais pesados aqui, começando pelo PlayStation 3. Ele testou Demon's Souls de PlayStation 3, e como dá pra ver aqui tá rodando a 30 FPS. Um outro jogo que ele testou é o Skater 3, que tá quase que a 60 FPS, tá ali meio que nos 54, quase que 60. Depois ele fez um ajuste, fixou ele no 30 FPS e tá rodando ali perfeitamente bem. Um outro jogo que ele testou é o Bleach Soul Resurrection. É um jogo do anime Bleach e também tá a 30 FPS, cravado, rodando bastante bem, sem nenhum tipo de glitch gráfico. Um outro jogo de anime que ele também testou foi o Dragon Ball Z Battle of Z. Inacreditável como esses jogos tão rodando liso ali dentro desse console portátil. Lembrando que ele é muito pequenininho. Algo tão pequeno, tão potente, eu acho que nunca foi visto antes no cenário de consoles portáteis. Outra coisa interessante que ele testou é o Xbox. Um console portátil com esse preço, capaz de rodar Xbox também, eu acho que ainda não tinha nenhum. E além do jogo Jet Set Radio Future, ele também testou Blackstone Magic and Steel. E tá tudo rodando ali muito bem, 60 FPS, sem nenhum glitch gráfico. É impressionante como ele não teve nenhum problema de emulação até agora. Mesma coisa no Panzer Dragoon Orta. Ele joga ali num pedaço que tem vários efeitos acontecendo, chuva, lasers, não teve nenhum tipo de problema. E por último ele testou também o Tartarugas Ninjas de Xbox, também tá rodando muito, muito bem. Agora vamos pra algo um pouco mais pesado. Ele tá rodando Xbox 360, um jogo chamado Phantom Breaker. Parece que também tá rodando bem. O FPS, ele diz que tá a 60 FPS. Quando eu olho essa imagem, não sei, me parece que tá pulando uns FPS, mas pode ser só impressão minha. De resto, não tem nenhum glitch gráfico, parece que tá fluindo bem o jogo. Mesma coisa, o jogo GoldenEye 007 pra Xbox 360. Tá rodando muito bem ali dentro, widescreen. Se você observar ali o FPS, ele não tá a 60 cravado. Tem momentos que ele cai pra 30, 40 e tem momentos que ele vai ali pra quase 60. Então assim, não é algo absolutamente perfeito, mas é muito bom. Eu acho que é jogável sim. Na Nintendo, eu acho que ele roda absolutamente tudo já lançado. Ele consegue rodar ali dentro o Gamecube em 3X. Ele testou o Luigi's Mansion, também testou o Mario Kart, Super Mario Sunshine. Tudo ali em 2, 3X. Tá rodando muito, muito bem, sem nenhum problema. De Nintendo Wii, ele testou o Donkey Kong Country Returns. Tá em 2X e tá rodando ali muito, muito bem também. O Wii, ele já era widescreen, não precisou usar nenhum rack. E tá ali fixo no 60 FPS. Eu acredito que de Gamecube, o Wii, ele vai rodar absolutamente tudo. Mario Kart 9 também não teve nenhum tipo de problema. Mesma coisa no Super Mario Galaxy. Tá rodando em 1X, sem nenhum problema. Mas eu, pessoalmente, não gosto de jogar os jogos em 1X. Porque, na minha opinião, emulação pode melhorar a experiência dos jogos. Tem gente que é purista e gosta de jogar, de repente, no console original, numa TV de tubo, pra ter a experiência original. Eu, pessoalmente, gosto de emular, porque permite a gente aumentar a resolução e, de repente, aumentar até o FPS. Agora, da Nintendo, vamos avançar um pouco mais à frente. Ele testou o Wii U e o Mario Kart tá rodando absolutamente perfeito. 60 FPS. E eu quase não vi nenhuma quedinha de FPS. Pra ser sincero, tem alguns momentos que caem pra 55, mas, na maior parte do tempo, ele se mantém a 60. Ainda no Wii U, ele testou o New Super Luigi U e também fixo ali a 60. Eu acho que é um jogo um pouco mais leve, porque ele é bem 2D. E a resolução tá bem bonita, o gráfico parece que tá bem lisinho. Eu acho que o Wii U é uma ótima pedida aqui pra esse console. Muito melhor do que a performance que a gente consegue dentro do Win 600. Mas, nem tudo é perfeito. Ele tá rodando ali também o Zelda Breath of the Wild. E ele não conseguiu deixar fixo no 30 FPS. Quando ele tá no mundo aberto, ele cai ali pra mais ou menos 24 FPS na média. Quando tá em ambientes internos, ele passa um pouco de 30. É, talvez, o jogo mais pesado de Wii U. Mas, agora, se a gente for pra Switch, ele consegue rodar ali o Pokémon Let's Go Pikachu. Tá fixo no 30 FPS e tá rodando muito, muito bem. O gráfico tá muito bonito. Ele jogou uns jogos mais leves, tipo Sonic Mania. Testou o Zelda Link's Awakening, também de Switch. Não tá 100% perfeito. Tem umas quedinhas ali pra 49 FPS e 54. Mas, tá bastante perto de 60 FPS. Eu acho que tá bem jogável. No Pokémon, eu acho que esse é o Sword and Shield. A gente consegue ver que tem ali um glitzinho gráfico acontecendo. Naquele campinho com a Pokébola ali no fundo do cenário. Então, não tá perfeito. Mas, tá fixo no 30 FPS. E, por último, Mario Odyssey. Tá fixo no 60 FPS. Eu acho que Mario Odyssey pode ser uma boa pedida aqui pra esse console. De PS2, não tem o que se preocupar. Ele tá rodando quase tudo a 3X. Tudo fixo a 60 FPS. Testou ali alguns jogos. E eu acho que o mais bonito aí que ele testou é o Down of Mana. Muito, muito boa performance que ele tá conseguindo aí dentro com o Play 2. Alguns, como Ratchet & Clank. Ele teve que diminuir pra 2X. Mas, o gráfico ainda tá bem bonito. Tá rodando com FPS fixo. Parece que PlayStation 2 tá ótimo aí. PSP, como já era desesperado, tá rodando bem. PlayStation 1 também. E 3DS, ele tá rodando ali muita coisa a 4X. Ele disse que tem alguns probleminhas. Por exemplo, de falta de compatibilidade. Eu acho que do driver atual de OpenGL. Alguma coisa assim. Mas, isso já tá sendo resolvido. É um problema de software. Eu, particularmente, olhando aqui o gameplay dele. Parece que tá perfeito. Mas, essa potência toda que eu mostrei aqui pra vocês. Tem um custo. É um console portátil muito, muito pequeno. E a gente tem que escolher um dos dois. Potência ou bateria. Porque, dentro desse corpinho dele, não tem outra opção. Eles escolheram potência. Por isso, a bateria dele não dura muito. Parece que dura ali uma hora e meia, duas horas no máximo. Principalmente, se você estiver jogando jogos que demandam mais energia, a bateria não vai durar muito mesmo. Mas, isso é um limite da tecnologia e do tamanho dele. Se você pegar um Steam Deck, ele tem muito mais espaço pra hardware ali dentro. E, colocando esse console do lado de um Steam Deck, dá pra ver que o tamanho do console é extremamente diferente. Por isso que ele tem essa limitação. E, uma outra coisa interessante de observar, que o canal DaveD2 postou, é essa imagem com uma câmera de temperatura. Esse console fica muito quente. Uns 50 graus ali dentro. Eu acho que isso vai ser meio que padrão nesses PCs portáteis pequenos que estão lançando agora. E eles vão cada vez trabalhar mais em tecnologia de dissipação de calor. Quanto mais o processador evoluir, provavelmente eles vão conseguir diminuir ainda esse calor. Mas, não tem o que fazer. Assim como o Amber Nickel 600, a tela dele parece que fica bem quente quando a gente tá usando. É algo que você sente quando você encosta na tela pra clicar em alguma coisa. Mas, não incomoda assim tanto. A menos que você deixe a sua mão em cima dele ali por um tempo. Você vai sentir que fica bem, bem quente. Os youtubers que já receberam esse console estão elogiando muito a qualidade dos botões. O analógico, em teoria, ele é magnético. E ele nunca vai dar drift. Segundo aí o que estão falando. Eu acho até difícil afirmar que algo nunca vai acontecer. E o botão de gatilho é analógico. E também usa essa tecnologia magnética. Tem uma viagem bem legal ali atrás dele. Eu tô deixando aqui na descrição o link pra esses dois vídeos do Takudon e do Dave2D que eu mostrei pra vocês hoje. E como eu falei antes, muito em breve, o meu vai chegar aqui em casa pra review também. Se você não quer perder esse unboxing, você já sabe o que tem que fazer. Mas o real motivo de eu estar gravando esse vídeo é pra convocar vocês pra clicar nesse link que a Ayanel me mandou aqui embaixo. Se eles perceberem que existe interesse o suficiente de brasileiros por esse console, eles podem criar uma nova possibilidade de frete. O que vai diminuir muito o custo de importação pra gente. Eu não ganho nada com isso. Só o que eu ganho é que a comunidade de consoles portáteis vai crescer. Me conta aqui embaixo suas percepções sobre o Ayanel Air, a performance dele, os botões, a temperatura e o tempo de bateria. Tô curioso pra saber. Lembra de deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.